Você já viu o quanto pode economizar fazendo um consórcio sem pagar os juros altos de financiamentos? Ainda não? Então vou te mostrar agora. Dá uma olhada nessa super saveiro. No consórcio você economiza R$ 24 mil para levar esse super carro. São prestações de R$ 1.119, quase 40% mais baratas do que as parcelas de um financiamento. O seu bolso agradece essa economia gigante. Viu como é vantajoso fazer um consórcio? Você foge dos juros altos, economiza e ainda pode levar um carrão para a sua garagem. Entre em contato e venha para a Multimarcas Consórcios. Eu estou mandando um abraço para meus conterrâneos lá de Urucânia, todo mundo ligado no Facebook, acompanhando o Horizonte Esporte. Um abraço, meu querido Danilo Mairim, que é ex-prefeito da minha cidade, a minha ex-professora, sua mãe, Dona Maria da Glória Pinto Mairim, que é Dona Glorinha. Oh, mas, meu Deus, Darley, Darley, um abraço para vocês aí. Luísa Lamparino. É muita gente ligada no programa. O Mário Tote, o Cão, é incrível. Gente, o Axel acabou de me passar. Nós estamos recebendo, a cada um minuto, duas ligações. Dois WhatsApp de voz, fora de mensagem. De voz, fora de mensagem. 60 participações em 28 minutos de programa, graças a Deus. E você pode continuar aqui, olha. Quer ganhar? Quer ganhar? Deixa eu mostrar aqui. É do Rodriguinho. É do Rodriguinho, é oficial. A Multimarcas Consórcio aí. Oh, Alô, vou levar você lá. A Multimarcas, não tem lugar melhor para você fazer uma poupança, porque o consórcio é uma poupança. E lá na Multimarcas, você que está mexendo com construção, ou quer comprar sua casa, vou te levar lá. Você vai fazer o seu consórcio lá na Multimarcas. Lembra que o Fabiano esteve aqui e tem lá uma promoção de 50% até você entrar dentro do seu imóvel, depois que você vai pagar o valor real da prestação. Impressionante a Multimarcas. É Multimarcas, é supermercado BH, é a rede de supermercado que mais cresce no estado de Minas Gerais. E também eu falo agora do Posto Atlântico. Elcio, se você não foi, você vai ter que ir ao Posto Atlântico. Carlos Cruz já conhece. Conheço. Já tomamos café lá. Muito bom. O Vandelaia já esteve lá. O Melani. Fica ali na Avenida Portugal, número 150. Troca de óleo. R$69,90 o óleo mais o filtro e até cinco vezes no cartão, que é o óleo sintético. Mineral. Mineral. O semi-sintético por R$79,90. Também nas mesmas condições. É impressionante, meu caro Pedrinho, do Posto Atlântico. É impressionante. E a loja de conveniência que hoje tem mil opções. Mas você tem muita coisa lá. Você tem picanha com o preço embatido. Você chegou agora na carne de sol da Bahia. Já peguei, já comprei hoje. Comprei hoje. Meu Deus do céu. Minha Nossa Senhora da Abadia. Que negócio espetacular. Você gosta, né, Elcio? Muito bom. Coisa boa. E gasolina, no aplicativo abastece. Passa lá pra você ver o preço que você vai pagar na gasolina. Vai no Posto Atlântico, meu amigo. Acredita no meu taco. Passa ali, ali, a região ali do Jardim Atlântico, Opacabana, Lebron, Céu Azul A, Céu Azul B, Orla da Lagoa, da Pampulha, Santa Amélia. E você pode estar em pneu ponto, passa lá, vai lá. Vai lá. Avenida Portugal, 150. Bom, solta o áudio aí. Vamos ver quem está falando aqui no programa. Olá, Ramon e Bancada. Boa noite. Aqui é a Tais Lani, do bairro Céu Azul. E eu quero falar que o jogo do Cruzeiro, quarta-feira, vai ser 3x2 para o Cruzeiro. Tais Lani, muito obrigado. Céu Azul, o bairro que eu gosto, povo bom. Acabei de falar do Céu Azul, agora. Tais Lani? Tais Lani. Tais Lani. Um forte abraço, viu? E aí, Cali, Vandalai? Ela está achando que vai ser apertado. Está vendo? 3x2. Ela está menos otimista que a gente aqui da bancada. Pois é, mas é que o futebol tem dessas coisas, né, amigo? O futebol, eu estou aqui. Eu estou achando que vai ser um jogo relativamente fácil para o Cruzeiro. Mas eu quero lembrar que um dia, depois que eu vi o Cruzeiro perder um jogo com a Napolina aqui no Mineirão, nossa senhora, mas meu Deus do céu. Esse dia foi sofrido, viu, Vandalai? A Napolina e o Cruzeiro era uma máquina. Chegou aqui, sapecou o Azeve. É, acontece. Um abraço para o Gaiteiro. Para fazer o quê? Os cabureiros da vida do América que o digam. Que o digam, né? Bom, falando, inclusive, agora no América, não vou falar mais do provável time do Cruzeiro, do Atlético, porque uma coisa já está acertada, né, gente? Para o final de semana, o Cruzeiro joga no sábado às sete da noite, o Atlético joga no domingo às quatro, todos os dois no Mineirão, e o América joga na segunda-feira às oito horas da noite no Independência. Isso. É isso, senhor? Isso, exato. E você me veio com a notícia da melhor qualidade. O América fechou mais um patrocínio? É, o América hoje, à tarde, anunciou mais um patrocínio, né, vai ficar no calção do clube, na parte de trás do calção. Essa chama-se, é uma empresa de telecomunicações, chama-se Century Telecom, fazendo essa parceria com o América, mais uma parceria aí para ajudar o América nessa difícil missão que ele tem esse ano, que a principal missão é voltar aí para a Série A. Exatamente. Agora você veja que esse Marcos Alun, ele está pulando que nem pipoca. Esse homem trabalha, eu gosto desse presidente. Falta ainda, né, o patrocinador master, mas eu acho que até o início da Série B, se Deus quiser, a gente vai poder anunciar esse patrocínio. E vai conseguir, o América merece. E o deputado Alencar da Silveira, deixa eu dar um recado para você. Você é meu ídolo. Está amarrando lixaria na caminha do América, falou para o meu amigo, eu acho que você não tem mais caminha do América, você não manda no América. Você é mais forte que a porta da SEMIGA, Alencar. Pelo amor de Deus. E é um baita no deputado esse Alencar da Silveira. Baita no deputado. Só foi o incondicional dele. Mas está aí o América com mais um patrocinador, Carlos Cruz. Exatamente. E se preparando aí para esse jogo, o América precisa desse recurso, porque perdeu bastante com a cara para a Série B, precisa de dinheiro para fazer uma boa Série B e voltar para a Série A. Na equipe, o Givanildo, ele deve aí recompor a ausência do Mateuzinho. utilizando o Neto Berola. Coloca o Berola para jogar e o Toscano passa a fazer a função do Mateuzinho. Berola fez um salseiro danado, foi contra o Cruzeiro. Ele entrou, aquele dia ele estava enfoguetado, não estava? Por que não entrou contra o Atlético, hein? Ah, o Felipe Azevedo tem sido titular aí nesse time do... E foi bem. Foi. Eu gosto do Felipe Azevedo também. É uma disputa boa ali. E o Berola meio que tem ainda aquela questão física dele. A gente não sabe lá no América como é que está, mas quando ele entrou como titular, ele sempre foi substituído com 20, 19 minutos no segundo tempo. Então, acho que ainda pesa um pouquinho essa questão física do Berola, que desde a época do Atlético, né, Carlinhos? Tinha esse problema aí físico. Agora, o Givanildo tem uma outra opção também, que deu certo no Mineiro, que foi a entrada do França com o Toscano fazendo a camisa 10. Então, acho que está aí nisso aí. Ele não vai escapar ou de Berola ou de França. Aquele meio de cantar o Maticado volta, né, o William, né? Não, como é que ele chama? Christian. Christian. Está de novo à disposição. Está de novo à disposição. Mas o Guarani fica esperto. Minha querida Divinópolis, meu abraço para o Romulo. Você tem um filho que manda Divinópolis? E é o Henrique. É o Henrique. Um grande abraço para o Henrique. Meu neto João lá também. É o povo lá de Divinópolis. Um grande abraço para vocês, mas o Guarani tem que ficar esperto. O Lima da Rádio Minas. O Lima lá da Rádio Minas. O Lima é o repórter de campo. Isso. É, conheci ele há muito tempo. Gente, nota 10. Batalhador, batalhador. Lá tinha outro locutor muito bom, rapaz. É o... Aquele que era da Independência, trabalhou com a CELAU. Eu quis trazer ele para a Rádio Confidência no auge da época. Ele não quis medroso. Trabalhava na Cidade Lúchica lá. Era bom. Ricardo Lúcio. Ricardo Lúcio. Muito, muito bom narrador. Lembra dele, Carlos? Lembra. Ricardo Lúcio. Bom narrador pra caramba. Seria titular na saída do Vila Baldo Alves, que foi o maior narrador que eu trabalhei na minha vida. Com a bola rolando. Imbatível. Tem certeza que está narrando bola lá no céu. O cara bom, o boi. O cara bom. Gente, o Atlético só joga no domingo. Com certeza, como não pode ser alcançado, o Levique respirou aliviado, depois que venceu o América, o Clássico. Time reserva, e aí? Time reserva. Deve usar o Cleiton, o Renan, o Renan lateral da base, o Martin Rea, aquele gringo que está aí já há um tempão, o Maidana, o Hulk, o Lucas Cândido. Nada bom. O Jair, não? Não, é o time C, o time C do Atlético. O que é que é isso? Já não é o B, mas não é o C? O Bruninho, né, que vem da base, o Daniel. Não é esse Bruno cornetinho que nós temos aqui, não. Porque nós temos um corneto aqui, que é um negócio terrível. Não, é o Bruno bom de bola. O corneto aqui, sabe quando eu placaio e deu para o jogo do Cruzeiro? 7 a 0. O Bruninho Ramon. Não, está saindo aqui, ô baixinho, eu sei que operou esse fêmea, que está engordando igual o Capadinho, você está no ponto, hein? Tem que matar aqui o Bruninho, lá, pelo amor de Deus. O Bruninho, ele é filho do Bruno, aquele que foi volante, lateral direito do Atlético durante muitos anos. Ah, o mole, o mulato, o moreno. Isso, isso. E esse Bruno, esse Bruninho, ele é meia. O Daniel, bem aqui também, vem da base. E aí o Leandrinho, que ainda não se explicou. e o papagaio, que está emprestado pelo Palmeiras. A informação... Mas o Leandrinho viajou. É, pode ser esta, sim, viajou. Mas pode ser esta a formação inicial, o papagaio dividindo com o Leandrinho. Não, 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 o jogo do Atlético é do Mineirão. Viajou para onde? Não, não. É lá... Não, amanhã ainda não vi nada. Ah, então eu já pensei que não vi nada. É, estou falando do meu. É lá na beira da praia. É lá, lá se toma a brisa do mar, velho. Lá em Juiz de Fora não é brinquedo, não. Olha aqui, deixa eu falar para você. Então, eu compro um apartamento lá de frente do mar. Ah, então aquela brisa. Calçadão, lá no Calçadão. Uh, meu pai. Mas Juiz de Fora, ó. Bela cidade. Deus que abençoe o povo da Santa Casa de Juiz de Fora. Deus que salvaram a vida do nosso presidente. E aí... Parabéns. E aí o Wanderlei tem razão. O Alejandro deve dividir aí o jogo com o papagaio. Até para não ver nesse momento dele, né, Bruno? Eu que me falo um negócio e me deixaram. Ele é o artilheiro, né? Ele está com sete gols. Sim. Então, é uma maneira de manter ele no crescimento e buscar artilharia. É interesse do Atlético nisso. Mas eu tive uma informação segura de um amigo meu que tem ido lá no Atlético, que o tal de papagaio... Isso podia mudar até o nome, rapaz. Porque eu não... Não, está certo que Pelé também, que ia dizer Peléias, Pelé. O que é Pelé, né? Simplesmente, o maior do mundo. Mas o papagaio, deve até não ser o nome dele. Mas diz que no treino ele está treinando pra caramba. Eu vou falar... Porque é bom de bola. É informação que passaram. Eu vou começar a frase e você termina. Treino é... Treino. Jogo é jogo. As informações são que realmente... E pelo que nós já vimos também, ele atuando até na seleção, é realmente jogador de alto nível. De novo, moleque. Agora, eu prefiro esperar pra ver o rendimento, até pra não colocar uma sobrecarga nele. A gente já conhece o leão de trem, né? É, o leão de trem. Pagar de trem, pode ser a primeira vez. Eu quero mandar um abraço aqui. Eu mesmo tenho uma cobrança pro Paulo... Paulo Vilela. Vilena. Vilena. Não, Vilena é o Chico aqui, o nosso, né? Francisco Vilena. É Paulo Vilela. Vilela. Que é o representante do Leonardo Silva, que para agora no final do ano, no meio do ano. E esse... Ah, Alejandro. É Vilela. Vilela. Vilela, rapaz, não pode ser de casa, porque... Eu convidei pra trazê-lo aqui, né? Ah, mas é porque tá com o neném novo em casa, fica difícil, mas eu vou ver o que eu posso fazer. Ô, Paulo, coloca essa frescura, Paulo. Você é amigo nosso. É bom pro jogador. Aqui ninguém joga mais não, ué. O Elson jogou, o Wanderlei. O dia que quiser trazer, meu amigo, será recebido aqui, mas de braços abertos, viu? É, o Paulinho é uma figuraça, um cara bacana. Ele vai trazer, ele vai trazer. Paulinho é bacana, né, cara? A gente conhece de... E o melhor é que eu gosto dele. Ele é um cara bacana. O melhor é que eu gosto dele. É correto. Intervalo já voltamos. Bora!